Boa noite, a graça e a paz do Senhor seja sobre todos, amém, uma noite aqui de imensa responsabilidade, dar uma continuidade àquele estudo que ele estava dando aqui para a gente, que o Senhor nos conceda a graça essa noite, nos conceda a unção dele e nos fale aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que o nosso coração precisa receber, amém, bota do início aqueles slides, que a gente vai dar continuidade, né, desde o início, o primeiro, o título, a gente está estudando sobre, o som está meio estranho, vocês estão ouvindo aí? Aqui está bem estranho, é, eu acho que, eu não sei, eu estou ouvindo lá no Tango Retorno, está meio estranho, se puder, então nós estamos nessa, nessas macros, nessas semanas, estudando sobre as, o que gente? Ninguém vai ler esse papel agora, não era nem para distribuir agora, ok? Sejam obedientes, tudo vira, tá bom? Nós estamos estudando sobre as batalhas espirituais internas, ô gente, desculpa, é porque eu estou com esse negócio na mão e esqueci, aqui, né, Lucas diz o que? É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, a gente sabe que a vida cristã não é um mar de rosas, Jesus não nos prometeu facilidades, pelo contrário, ele disse para a gente que o caminho é estreito, e ainda disse que são poucos os que acertam com esse caminho, gente, mas larga a porta, né, e são muitos os que por ela entram, o caminho da perdição, então nós estamos aqui porque nós queremos perseverar no caminho estreito, no caminho do Senhor, e, quando a gente, a Nilo estava usando, ensinando sobre a espiritualidade da igreja, e antes, na história da igreja cristã, lá no século IV, os monges cristãos, aqueles homens que se separavam para buscar a Deus, para compreender a natureza humana, dentre eles tem o Evagri, o Pôntico, que a gente está estudando aquilo que ele definiu como os pecados mais comuns que envolvem nós, todo o tempo, toda a humanidade, que ele chamou de logismois, ou pulsões, ou pecados capitais, são os conhecidos, os famosos pecados capitais, que o que parece, o que mostra é que esses pecados, eles existem em nós, mas parece que tem um que se sobressai mais, a depender da natureza, da história, parece que tem um que assedia mais de perto. E a gente aqui, nós já passamos por alguns, passamos por cinco, faltam dois, que a gente vai estudar hoje, e eu quero que vocês estejam se identificando, que não fujam desse confronto com a luz, para que você identifique com aquela pulsão, aquilo que te derruba, que é mais fácil para vocês, que você tem que estar sempre vigiando para não cair. Desculpa aqui. Então, foi dividido a natureza humana, as esferas de atuação, em três. São três as esferas humanas. A esfera do desejo, a esfera da emoção, e a esfera do espírito. Esse espírito aí é o nosso espírito, o espírito humano, o nous, a mente e entendimento, e não do desejo. Na esfera do desejo, tem três pulsões, que são a comida, a sexualidade e a posses, que a gente já viu sobre isso, a comida, a gastrimargia, acho isso lindo, a gastrimargia, e a gula. Tem pessoas que têm, gente, essa tendência, essa pulsão pela comida, que não tem controle. Não sei se vocês já viram, tem um programa no canal, o Food Network, que tem um programa chamado Homem vs. Comida. É exatamente isso, Homem vs. Comida. Gente, que coisa horrorosa, porque até o olhar do homem, parece que ele olha, vê a comida, ele está apaixonado, o homem come, parece que o cara vai morrer, de tanto que esse homem come. Aquilo ali é uma gula, a gastrimargia. O outro desejo, da esfera do desejo, é a filargúria, a avareza. A avareza, aquele desejo de posse. Tem pessoas que têm dificuldade de soltar as coisas, de dar, de emprestar, que precisa ter, possuir, e cada vez mais. E o que acontece é que as pessoas, as posses, tomam posse da pessoa. É como se, se eu tirar de mim, é um pedaço de mim que vai. É aquela necessidade de possuir que tem muito a ver com segurança. É como se as posses dão segurança à pessoa. Geralmente, histórias de pessoas que passaram em grandes privações na infância que não tiveram. E, quando começam a ter, aquele ter, dá para elas segurança. É o pecado da avareza. E, ainda dentro da esfera do desejo, a porneia, é o pecado onde... Está lá. É porque eu não consigo ler direito. Viu, gente? Está ali. É um desequilíbrio psicológico que canaliza todas as esferas para o campo genital ou sexual. Aquela pessoa que precisa de todo o tempo de estímulo sexual. É uma pulsão para aquilo, a porneia, a pornografia que leva a um vício. Na esfera da emoção, tem a ira, que o Niles já deu também para a gente. Pessoas que ficam possessas, às vezes, ficam até cegos por conta da ira. E a ira é aquela pulsão que mais te derruba. A ira toma posse. A pessoa fica possesso pela ira. Parecendo mesmo uma possessão maligna. Tem a tristeza, aquela famosa depressão. As pessoas que tendem à tristeza, tendem aos pensamentos e sentimentos negativos, à prostração, à imensa tristeza. Tem a outra, que é a A, ainda dentro das emoções, a acidia, o A que é dia, que é como se fosse o tédio. Uma pessoa em uma pulsão dessa, aquela pessoa completamente intranquila, que nada satisfaz. Aquela pessoa está sendo tédio, nada satisfaz. Não está num lugar, mas não queria estar ali, queria estar trabalhando, não queria estar em casa, está em casa, queria estar trabalhando. E não sabe nem não fazer nada, porque é aquela inquietação, daquele tédio. Também tem pessoas que são atraídas mais por essa pulsão da aquedia ou o tédio. E hoje a gente vai estudar as duas últimas pulsões da A, assim, que é dentro da emoção, que são a quinodoxia ou vanglória ou vaidade. Hoje nós vamos estudar a vaidade. A palavra quinodoxia, é tão interessante, quino, essa palavra é em grego, quino significa vazio, e doxo, glória. Glória vazia, glória van. Então, o que é a vanglória? O que é a vaidade, gente? É aquela inflação do ego. O eu se julga muito importante, objeto de admiração ou de menosprezo, sem qualquer relação com a realidade. idade. O indivíduo está no centro de tudo. Tudo que acontece é interpretado como em relação a si. Por exemplo, aquelas duas ali estão conversando, já sei, estão falando sobre mim, estão elogiando ali a minha palavra. Tudo é em relação a si. Se o outro sorrir, está gostando. a pessoa está eternamente em um palco. Sabe o que é viver num palco onde todo mundo está olhando para mim, todo mundo está me admirando? Assim é a vaidade. Tem pessoas que dizem assim, a vaidade, não, eu não sou uma pessoa vaidosa. Rapaz, esse é o primeiro sinal de alerta de que essa vaidade está aí disfarçada, porque todos nós temos um pouco dessa vaidade, mas só que tem uns que são, essa pulsão é bem mais forte. Interessante, as pessoas vaidosas, pessoas que são vaidosas, são pessoas desagradáveis. A pessoa diz assim, poxa, aquela pessoa é muito vaidosa. Ninguém gosta de estar junto de alguém que é vaidoso. Na Bíblia tem duas histórias de vaidade. Um é aquele Aitofel, não sei se vocês lembram, ele era conselheiro do rei Davi. O que ele falava, eles consideravam como palavra de Deus, não é sacerdote não, da época, ele era conselheiro, o conselho dele era Deus falando. Só que um dia, quando houve aquela revolta de Absalão e Aitofel deu um conselho para Absalão, faça assim, pega Davi, aproveita que ele está cansado e vai lá e destrói. E aí o Zai ouviu o conselho de Aitofel e disse, olha, o conselho de Aitofel dessa vez não é bom, você sabe que seu pai é guerreiro, então não faça assim, mas pelo contrário, junte todo Israel para blá, 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 blá. E Absalão gostou mais do conselho do Zai do que do conselho de Aitofel. E sabe o que Aitofel fez? porque o conselho dele não foi seguido, quem lembra? Se matou, se suicidou, porque não aguentou não ser Deus, não receber a glória. E outro foi aquele Amã, também, lá do reinado da rainha Esté, era outro vaidoso, ele achava que ele era o cara. Quando o rei Açoeiro disse assim, me diga aí, o que é que eu posso fazer? Quando a gente quer exaltar alguém, o que é que isso deve fazer? Ele pensou. Quem, se não eu, o rei, deseja exaltar? Eu acho que ele está falando de mim. Oh, o rei, faça assim, coloque ele no cavalo do rei, bodeie o anel, coloque o manto e mande todos aclamarem. Esse é o homem que Deus quer exaltar. Aí o rei, opa, rápido, pega lá aquele judeu Mardoqueu e faça exatamente isso que você falou. O cara também, o final dele foi o quê? Quem lembra? Foi enforcado. Mardoqueu. Aman foi enforcado. Dois homens cuja vanglória se achando que era o centro, se achando muito importante, foram derrotados. e a gente precisa identificar essa vaidade em nós, porque a vaidade, gente, é uma mentira. Ela não se baseia na realidade. E ela depende do público. Eu preciso do público para me sentir bem, para me sentir importante. A vaidade, ela atribui à pessoa uma glória que não é dela. Que não é dela. Por exemplo, olha como a vaidade ela é sutil. E como ela, e que ninguém escapa dela. Eu e ninguém. Eu posso estar aqui, estou aqui na frente falando, aí eu peço ao Senhor, por favor, me conceda a Tua graça para falar. Me dá sabedoria, Jesus. Faça com que todo mundo entenda, que receba no coração. Aí, foi assim, Fernanda, você quer realmente pôr para isso, para que o povo seja abençoado, para que entenda, receba a palavra? Ou você quer que o povo chegue assim, rapoxa, parabéns, a palavra foi muito boa? Gente, sabe que isso está muito junto, eu quero que a palavra seja muito boa. Eu quero que vocês entendam. Aí eu digo, mas será que eu quero para a glória de Deus ou eu estou querendo para a minha glória? Olha em Romanos, no capítulo 7, versículo 21, olha o que Paulo diz, assim, encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Eu acho que aqui, a gente pode incluir, aqui, encontro essa lei, quando quero fazer o mal, o bem, o mal reside em mim, na outra tradução, diz, o mal está junto de mim. É como se a vaidade estivesse assim, juntinho, está aqui tocando, mas eu quero tocar bem, para quê? Eu quero que o povo me reconheça como bom violonista, está errado, é sutil, está junto, está junto, e a gente precisa ser bem honesto com o senhor, bem honesto, senhor, isso é vaidade, o que é que é de verdade, isso, então a gente vê que está muito junto o mal, o pecado, a vaidade, o homem é vaidoso, ele fica cada vez mais egocentrado, o seu eu está no centro, e deixa de viver aquilo que a palavra diz, que é ser cristocentrado, Jesus no centro, quando o Paulo diz assim, e vivo, não mais eu, mais Cristo vive em mim, isso é uma pessoa com a vida centrada em Deus, não mais eu, o vaidoso diz, eu, o que venceu, que mantém essa pulsão sob controle, ele diz, não mais eu, porque a gente não há como vencer, a não ser quando nós estivemos mortos, sabia? porque enquanto vivos, seremos tentados, e se eu disser vencer, já é o primeiro sinal, o primeiro passo para a queda, para dizer esse pecado não me derruba mais, já estou caída, e não sei, no momento que eu abro a minha boca para dizer, isso não me atinge, eu já estou cega para o que eu estou fazendo, para o que eu estou sendo, então a vaidade é esse pecado que está bem pertinho de todos nós, e qual é essa cura para a vaidade, de que o que nos ajuda, primeiro é saber quem nós somos, quem somos nós, para acharmos que temos essa glória, que somos assim tão importantes, que as coisas são por minha causa, que tudo diz respeito a mim, que todos estão me olhando, que eu sou muito importante, olha o que diz primeiro a Pedro 1, 24, Ô gente, desculpa, eu esqueço que eu estou com esse negócio na mão, porque, vamos ler juntos, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai, que nós somos uma erva no campo que hoje cresce e amanhã perece, amanhã fenece. Tem que saber que nós somos isso, que nós somos isso, né? A terapia da vaidade, gente, é dar glória a Deus. Só um minuto, tá? aqui, né? Aqui, né? A terapia da vaidade é dar glória a Deus. Gente, lembrar todo o tempo de que nada que temos foi adquirido por esforço nosso. Tem gente que é vaidoso por beleza, se acha muito lindo, se acha muito linda, mas o que ela fez para nascer assim? Foi Deus quem colocou aquela beleza nela. Então, não tem glória para ela, é glória para Deus que a fez assim. Tem gente que tem vaidade porque tem uma linda voz. O que foi que ela fez para adquirir essa linda voz? Nada. Quem deu a ela essa linda voz? Deus. Então, uma glória é para quem? É para Deus. E gente, quem é vaidoso porque é muito capaz, é muito habilidoso, muito inteligente. Quem deu a inteligência ao homem? Deus. O que ele fez para ser tão inteligente? Nada. Ele recebeu de Deus. Então, a glória é para Deus. Você vê que a vaidade é uma coisa meio louca. A pessoa achar que é por causa dela quando, na verdade, é por causa de Deus e a cura é glória a Deus. Glória a Deus. Olha 1 Coríntios 4, 7. 1 Coríntios 4, 7. Dá para colocar? 1 Coríntios 4, 7. Paulo diz assim. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu porque se gloria como se não tivesse recebido. está falando aqui para as pessoas que se acham. O que é que você tem que não recebeu? O que é que você tem que você que não tenha recebido? Então, a terapia da vaidade é da glória a Deus, pois aí está a verdade. Deus é a fonte de todo o bem na nossa vida. A fonte do nosso bem é Deus. Então, glória a Deus. pessoas que se orgulham até da sua vida espiritual porque cresceu e, de repente, Deus adorna com dons. Pronto. A pessoa se vangloria da sua espiritualidade e diz que ela já sabe quantas vezes eu já li a Bíblia na minha vida. Isso é motivo de vangloria, glória a vangloria. De ficar vaidoso quantas vezes eu leio a Bíblia por ano. Ele quer que todo mundo saiba e que o aplauda. Então, até a idade espiritual a gente corre o risco de acontecer conosco e essa vaidade nos derrubar. Nós vamos para o outro, o último pecado capital, que é o orgulho. O orgulho, ele fica por último. Porque o orgulho, gente, ele está em todas as doenças. ele é chamado de uma super doença. Porque é querer ser Deus sem Deus. O orgulho é aquele pecado de Satanás. Que ele, lá em Isaías 14, que ele fala que ele queria subir nas mais altas nuvens e se acentrar no trono e ser igual a Deus. Satanás queria ser igual a Deus. e ele foi o pecado que derrubou Adão no paraíso. Quando ele disse para Adão, você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus, vai conhecer o bem e o mal. Você não vai precisar de Deus mais. Não é para discernir nada. Você mesmo vai ter essa capacidade. Então, é querer ser Deus sem Deus. E no orgulho há sempre uma comparação. A pessoa está sempre se comparando com o outro e sempre se achando melhor do que os outros. Sempre superior. Sempre melhor do que os outros. A vaidade, ela depende do público. Preciso que os outros me vejam. O orgulho, não. O orgulho, eu me basto. Sou eu. Não precisa que ninguém me diga, não. Eu digo para mim mesma que eu sou a tal. Que eu sou a melhor. E não precisa que ninguém me diga, eu já tenho um veredito sobre mim. Olha que coisa louca. Olha que coisa maligna. O orgulho, lembra daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? Os dois foram orar no monte e o fariseu ora. Está escrito assim, de si para consigo. Oh, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Primeiro, logo, comparando. Eu jejum, duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo. De si para consigo. Você vê, ele é o seu próprio Deus. Autorreferente. Já o outro, chega, Jesus disse que ele não tem nem coragem de levantar o rosto para o céu. Ainda diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus diz assim, qual dos dois voltou justificado para casa? Ali está, gente, a humildade e o orgulho um do lado do outro. A humildade, ela se reconhece pecadora, carente da misericórdia e da graça de Deus. O orgulhoso não. O orgulhoso se basta. Ele mesmo se louva. Ele precisa, na verdade, sabe o quê? Encontrar a verdade acerca dele mesmo. Eu ouvi uma pessoa falando que o orgulho é a maior ignorância em relação à natureza humana. É ignorar o que é a natureza humana. E pode levar a uma ruptura com a realidade. O ser fica fora de si. O pensamento, sabe de quê? De que eu posso. Eu sou capaz. Eu sei. ele precisa saber que vai ter um tempo de que ele não vai poder, de que ele não será capaz e de que ele não vai saber. Ele tem que aceitar a verdade da sua condição terrena, da sua humanidade, da sua fraqueza. Essa é a cura para o orgulhoso, conhecer a natureza humana. Olha aqui, Paulo, né? Paulo, deixa eu colocar aqui. Está ali, né? Querer ser Deus sem Deus. O orgulho, o orgulho se compara e sistematicamente fala mal dos outros. O orgulho diante de Deus eu me basto. Ele não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Por isso que aquele fariseu está orando de si para consigo. Ele não precisa de Deus. Ele se basta. Aí a toda desobediência é uma independência. Inventa o seu próprio caminho. Eu sei o caminho. Não serei barro nas mãos de Deus. Não quero ser modelado. Olha que coisa terrível, né? Isso é o orgulhoso que precisa conhecer acerca a verdade acerca de si. de que ele é fraco, de que ele é pecador. Outra coisa que eu ouvi agora muito recente, alguém dizendo assim, sabe que saber se pecador é a maior graça de Deus na nossa vida, é saber que sou pecador? Porque aí fora, no mundo, as pessoas não se consideram pecadoras, não sabem nem o que é pecado. Quando eu não conheci o Senhor, eu não sabia nem o que era pecado. Pecado? O que é pecado? Isso é coisa fora de moda. Isso não existe. Eu só fui saber o que era pecado, que eu era pecadora depois que eu nasci de novo, que uma nova natureza entrou na minha vida, que o Espírito Santo entrou em mim, é que eu fui saber que eu era pecadora, que existia pecado, que existia perdição e salvação. Quer dizer, saber se pecador é uma graça que Deus nos dá. E é isso que a gente precisa saber. Nós somos pecadores, precisamos da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não somos, somente um é. Quem é que é? O Senhor Deus. Ele disse, eu sou o que sou. É o único que pode dizer, eu sou, é o nosso Deus. Amém? Esse negocinho aqui também atrapalha. Ok. Então, então, a gente estuda, ouvimos já sobre esses sete pecados capitais. A pergunta é, como ter vitória sobre essas pulsões? Como nos deixar, deixar de nos tornar escravos desses pecados que tão de perto nos rodeia? Como fechar essa brecha para que Satanás não tenha mais acesso à nossa vida? Porque essas coisas são brechas. Satanás entra. Quando uma pessoa possessa pela ira, rapaz, você está possessa pelo diabo. Existe o espírito da ira, sabia? O espírito maligno da ira. A mesma coisa porneia. A Bíblia chama de espírito de prostituição. Existe um espírito maligno de prostituição. Ele se aproveita dessas brechas e toma posse mesmo. É espírito de adultério. Existe um espírito maligno do adultério que age, sim, na vida das pessoas. Aí está ali, como fechar essas brechas? Gente, esse caminho da cura é o mesmo para todos nós. Sabe qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? nós precisamos pisar no chão da realidade. O que é esse chão da realidade? Primeiro, identifique em você aquilo que foi falado. Você conseguiu identificar qual das pulsões? Eu sei que alguns aqui já sabem quais são as pulsões que mais acediam, que mais derrubam. Interessante que na faculdade, nas aulas de psiquiatria, quando a gente estudava os transtornos mentais, a gente ficava, a gente era tão interessante, a gente se identificava a cada hora com um. Meu Deus, é esse que eu tenho? Não, não é isso não. Então, de cá. Essa aqui me descreveu. A cada hora a gente tem um transtorno. A gente fica se identificando com os transtornos. Aqui é para a gente se reconhecer esses pecados em nossa vida. Porque o primeiro passo, gente, para a cura, para a vitória, é o reconhecimento de que somos doentes, de que somos pecadores, que precisamos de ajuda. Enquanto a gente ficar cego para nós mesmos, não tem jeito para nós. O diabo vai fazer festa na nossa vida, na nossa alma, na nossa casa, e a gente não vai saber por quê. Porque existem em nós pontos cegos e que a gente precisa reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos do perdão de Deus, precisamos de ajuda, que nós somos doentes. O pecado atingiu. Todos nós aqui nascemos já com a natureza caída. Todos, sem exceção. E o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Nos afetou fisicamente, porque a gente envelhece, as coisas desgastam. Quando está envelhecido, às vezes, não consegue nem andar, o Alzheimer, a demência sem eu. A nossa alma foi afetada pelo pecado. Estão lá as feridas, as mágoas, a inveja, a ira, essas coisas todas que nós olhamos aqui. A nossa mente foi afetada. Existem doenças físicas, existem doenças mentais. Dizem, assim, que é uma coisa muito verdadeira, que, de perto, ninguém é normal. Todos nós somos um pouco loucos. Uns são mais do que os outros, mas todos nós temos uma loucura, sim. Todos nós temos pequenos delírios. E a gente precisa reconhecer isso de que somos doentes. Não é só ele é louco. Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa, rapaz, essa pessoa é louca. Olha, às vezes eles dizem isso de você também. Meu Deus, Fernanda é louca. Você pensa que é só você que acha que os outros são loucos, também acham você louco. Então, nós fomos afetados em todas as áreas da nossa existência. Por isso, gente, primeira coisa, a gente não pode se comparar com ninguém. Todos nós estamos em processo, cada um no seu processo. Não adianta negar, está tudo escrito aí, eu fugi. Nils colocou essa frase, com o passar do tempo, o que é bom em nós melhora, e o que é ruim, piora. Não crie drama, fique firme com o seu processo, não tenha pena de você. Às vezes, precisamos de remédio, sim, de psiquiatra, de terapia, de aconselhamento, pessoas que resistem ao uso de medicamento. O que é isso? Os outros podem tomar, não, eu. eu não vou ficar dependente de remédio. O que é isso, gente, escondidinho? Orgulho. Não quer se reconhecer doente. Gente, precisamos, sim. Às vezes, vamos ficar dependente de remédio, sim. Qual é o problema disso? A gente só vive uma vez, e é melhor que a gente viva da melhor maneira possível. se um remédio me ajuda a viver melhor, por que não? Eu acho que o anjo chega para a gente fazer assim que nem o povo do Joade, né? Faça o seu melhor, né? E a gente responde assim, eu prometo que farei o máximo para ser uma boa discípula de Jesus. Gente, prometa fazer o máximo para ter a melhor vida possível. E isso inclui quantas vezes terapia, psiquiatra, remédio, você é tão doente quanto eu, nós precisamos de ajuda. Então, esse chão da realidade, reconhecermos doentes, sabemos que precisamos de ajuda, que temos doenças espirituais, nos assediando e nos derrubando, esse é o primeiro passo para a cura, essa tomada de consciência de que eu preciso de ajuda. Então, peça conselho aos seus líderes, aqui na comunidade tem muitos médicos, você pode também tomar, se aconselhar com eles, pedir ajuda, vamos tomar essa consciência, ok? Nós aqui não tem ninguém super aqui, Paulo diz assim que ele se gloriava nas fraquezas, olha que coisa, olha que nível, que nível, ele diz assim, me gloriau nas minhas angústias, Paulo tinha angústia, gente, quantas pessoas chegam para mim e falam, eu tenho uma angústia aqui no meu coração, e tem angústia, sabe o que Paulo fazia assim? Obrigado pela essa angústia do meu coração, né? Paulo tinha angústia, gente, ele não era um super-homem, ele também sofria, igualzinho a gente. Então, vamos baixar um pouquinho a bola, saber que nós não somos super, mas nós somos humanos, né? Carentes, dependentes de misericórdia, necessitados de ajuda, todos nós, todos nós, amém? O segundo ponto, primeiro, o chão da realidade, né? O segundo ponto é o esvaziamento. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8, nós temos aqui o exemplo de Jesus, eu vou abrir aqui para mim, Filipenses 2, 5 a 8, está escrito assim, seja a atitude de vocês, eu botei na N, eu botei na N, A, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, mesmo que, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. o maior exemplo de esvaziamento é o nosso Jesus, ele se esvaziou de Deus e tomou a forma humana, e como homem, ele se esvaziou, ele não só se esvaziou como Deus, ele se esvaziou como homem, se humilhou como homem, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Gente, o que é humildade? Então, vamos começar por esse exemplo de Jesus, o que é humildade? Eu coloquei uma definição ali, a humildade é o quê? É o saber a respeito da nossa própria verdade, nossa própria miséria, sobre as paixões que nos inquietam, sobre os nossos próprios lados sombrios. Isso, gente, é a humildade. eu sei tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei em parte, eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço também as minhas virtudes, eu sei um pouco, eu nem me conheço totalmente, ninguém aqui se conhece, eu sei um pouco acerca de mim. Ali, apenas quem está pronto para encarar a sua verdade, apenas quem está pronto para encarar a sua verdade, pode alcançar a vitória na sua alma. Não são os caminhos externos, como técnicas e métodos que tranquilizam o ser humano, mas tão somente a coragem de o quê? Vamos ler juntos? De descer a sua própria profundeza, aceitar a sua própria humanidade, as suas próprias fraquezas. é para quem está pronto para se encarar, encarar as suas fraquezas. Olha a humildade de Paulo, né? Então, ele me disse, está aqui, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, querer ser forte, aparentar fortaleza, não é o caminho de Deus. Jesus se esvaziou como homem. Paulo disse assim, eu me glorio nas minhas fraquezas. Quando sou fraco, é que eu sou forte. Então, a gente pode assumir as nossas fraquezas, sim. Assumir que somos fracos, assumir que temos angústias, assumir que temos preocupações, que precisamos de Deus. E o que é que eu faço com todas essas coisas? Eu levo para o Senhor. A gente tem que levar para Deus aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos conceder esse poder para vencer as nossas fraquezas. E o terceiro ponto que eu queria falar ainda essa noite para a gente encerrar é o caminho do arrependimento e da confissão. Olha o que está escrito, quem oculta os seus pecados não prospera, quem os confessa e abandona recebe misericórdia. Tiago, portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha que nessa versão está bonito. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. você precisa ter a coragem e a humildade de expor o seu coração através da confissão. A gente precisa ir mais profundo na nossa alma. Sabe, gente, se a gente for atacar de frente esses pecados, por exemplo, atacar de frente a masturbação, o problema é a masturbação. Então, eu vou naquela hora da tentação, vou entrar debaixo de um chuveiro frio. Não, você não vai ter vitória. você pode tomar quantos banhos frios quiser na vida e não é assim que se vence. O vício da pornografia, atacar de frente, essa necessidade de possuir, de ter a ganância, a gula, a tristeza, o tédio, você não vai ter vitória. Gente, se você encarar de frente, lutar de frente, sabe por quê? Porque tem coisas por trás dessas coisas. Sabe que essas coisas são produtos, são resultados de vivências nossas, de experiências nossas. Olha, por exemplo, a gula, a gastrimargia. O que é essa gula? A necessidade de comer, de comer cada vez mais. Come, come, e nunca está satisfeito. Não é assim? Quem tem esse problema aí, parece que tem um vazio dentro do estômago. O estômago está vazio, que na verdade, gente, essa gula, ela mostra um vazio na alma. Sabe o que essa pessoa está buscando? Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus, é por isso que a comida não satisfaz nunca. Esse vazio demonstra um anseio pelo Senhor. olha, gente, a porneia, a pornografia. Pessoas que precisam desse estímulo sexual todo o tempo, homens que não podem ver mulher na rua, que vai logo tendo fantasias sexuais, que não conseguem não ter fantasias sexuais no ônibus, que tem tantas histórias que o homem se aproveita, se encosta, tem uma mulher e vai passando e vai se encostando ou senta do lado de uma mulher e fica pegando no pênis o tempo todo. Gente, é patético, é triste uma pessoa que é dominada pela porneia, pela pornografia. A vida fica letárgica, os pensamentos estão sujos e não conseguem controlá-los. Eu vi uma pessoa uma vez dizer que ela e o marido eram viciados em pornografia, ambos. Ela disse que era de tal ponto de que qualquer pessoa na rua que passava não tinha como não pensar e não imaginar a relação sexual com as pessoas que passavam por eles e eles comentavam um com o outro, marido e mulher. Imagina, tal é o que a porneia faz na vida de uma pessoa. Gente, vocês sabem que essa pulsão sexual tem a ver com a pulsão da vida? Essas pulsões em si, elas não são mais, elas só não podem se tornar vícios. Vocês sabem que o livro de Cantares é um livro que é uma linguagem poética, o livro de Cantares é uma poesia, e é descrita numa linguagem erótica a relação de Deus com o homem. Niles escreveu agora um artigo sobre Cantares, até colocou, não sei se colocou no Ágape também, colocou nos líderes, mostrando a poesia do livro de Cantares que a relação com Deus é descrita numa linguagem erótica. Quer dizer, sabem o que é que essa pessoa busca? É Deus, o único que pode satisfazê-lo, porque após um orgasmo, após uma ejaculação, acaba tudo, vem o quê? Vazio, vazio absoluto, não tem satisfação, e vai procurar mais estímulo ainda para aplacar aquela pulsão. Essa pessoa busca Deus, procura a verdadeira vida, a pulsão da vida. Gente, as pessoas, até as pessoas não religiosas, elas têm anseios por Deus. Olha, a ganância, o desejo de posse. O que é que ela mostra, gente? O que é que ela demonstra com essa necessidade de possuir? A busca por segurança. Ela quer segurança, aquelas coisas dão segurança a ela. A posse é uma promessa de tranquilidade. Eles são impelidos a possuir cada vez mais. E sabe o que eles estão procurando? A verdadeira segurança, que é Deus. A pulsão está canalizada para o lugar errado. A busca é por Deus. Olha o que você busca. É Deus. A resposta para os seus anseios é Deus. Pega agora esse texto, sim. Todo mundo está com texto? Nós vamos ler esse texto juntos. Quero que você preste muito atenção. Agostinho de Poma percorreu um caminho muito intranquilo. Em toda parte, ele procurou pela verdade e sempre saiu decepcionado. Sua busca a sofregar pela verdade só parou quando encontrou Deus, como descrito pela Bíblia. Em seu livro autobiográfico Confissões, ele escreve Nosso coração vive intranquilo enquanto não repousa em vós. Agostinho sabe, por sua própria história de vida, que Deus nos criou para ele e que apenas em Deus podemos encontrar repouso. Apenas Deus pode satisfazer nosso anseio, nosso mais profundo anseio. Para Agostinho, o ser humano é essencialmente um ser que anseia. Anseia por sucesso, por posses, por um amigo, por uma pessoa que o ame, mas nesses anseios todos ele anseia, em última análise, por Deus, pela pátria verdadeira, pelo amor absoluto, pela proteção absoluta. Agostinho é ele mesmo um homem com profundo anseio por paz e pátria. Nas Confissões ele diz quem me dera repousar em vós? Quem me dera que viésseis ao meu coração e o inebriásseis com a vossa presença para me esquecer de meus males e me abraçar convosco meu único bem? E ele mesmo tem a resposta para tal anseio. Nosso coração vive intranquilo enquanto não repousa em vós. Confissões é o primeiro livro de um teólogo que fala pessoalmente de si mesmo. justamente por sua subjetividade. É um livro moderno. Agostinho observa com precisão os movimentos de sua alma, sua inquietude, seu profundo anseio por Deus que o enche de intranquilidade. Apesar de todo condicionamento temporal, Agostinho continua sendo para mim um teólogo moderno pois acredita que toda pessoa mesmo a que exteriormente não pareça religiosa no fundo anseia por Deus. O motivo mais profundo para que o ser humano busque com tanta inquietude o que lhe traga a felicidade é em última análise o anseio por Deus. Até mesmo quem luta apaixonadamente por sua agremiação que aumenta suas posses vigorosamente que sempre se apaixona por uma nova mulher que se esforça por melhores condições de vida é em última análise determinado pelo anseio de Deus quando penso realmente nos motivos profundos que me movem quando anseio por posses relação sexual férias movimentadas logo noto que nem as maiores posses nem a mais linda mulher nem as férias mais formidáveis poderão aplacar o meu anseio em última análise é a Deus que anseio é só quando reconheço Deus como alvo de meu anseio que posso descansar em minha inquieta busca por felicidade Agostinho exprimiu esse anseio por Deus mediante diversas imagens é um anseio pela vida bem-aventurada por felicidade é um anseio pela alegria verdadeira por pátria Agostinho ele vai assim no alvo nós nascemos para Deus e o nosso coração só vai encontrar repouso em Deus Deus é do tamanho do vazio do nosso coração nada vai conseguir nos satisfazer plenamente olha a frase que eu coloquei aqui olha lá podemos vamos ler juntos nos despedir podemos nos despedir das ilusões que elaboramos a respeito da vida e que nos causaram descontentamento nossa vida não precisa ser perfeita não precisa satisfazer todos os nossos desejos permanece um resto que somente que apenas Deus pode preencher os nossos anseios apontam para Deus todos eles todas essas pulsões que nos derrubam como pecados que nos levam a vícios é a procura por Deus eles nunca vão nos satisfazer nunca vão aplacar preencher o vazio da nossa alma vamos fazer uma coisa agora nós vamos confessar fazer isso que a gente acabou de ler arrependimento e confissão e as vezes é confessar sabe o que? Senhor eu estou errando o alvo o alvo é pecar eu estou procurando segurança em lugar errado me perdoe tu és a minha segurança Senhor é por ti que a minha alma anseia é do Senhor que eu preciso nós vamos ter um momento sim vou pedir que apague as luzes aqui e nós vamos ter um momento de oração de confissão eu quero que aquilo que você identificou no seu coração você confesse ao Senhor eu trouxe aqui o livro de Agostinho confissões gente está aqui dois volumes dele é impressionante como ele teria coragem de se desnudar por que que a gente não pode ter essa coragem? o que que a gente acha que eu posso esconder de Deus as vezes é de Deus que esconder mas eu tenho coragem de confessar para Deus eu oro peço a bênção de Deus Senhor abençoa o último dia do trabalho abençoa fulano se crano abençoa mas eu não tenho coragem de olhar para o seu coração dizer se eu tenho a misericórdia de mim olha aqui Senhor olha o olhar que eu lancei olha a intenção o pensamento olha o que eu fiz é hora da gente se defrontar com a nossa verdade e Agostinho faz isso perante todos nós ele se expõe então por que somos nós para não nos expormos também diante do Senhor eu tirei um pedacinho aqui ele diz assim Senhor Tu és Senhor quem me julga porque embora nenhum homem a não ser o espírito do homem que conheça o que se passa no homem que nele está contudo há no homem coisas que até o espírito que nele habita ignora mas Tu Senhor que o criaste conhece todas as coisas e eu embora em Tua presença me despreze e me considere terra e cinza sei algo de Ti que ignoro de mim é certo que agora vemos por espelho em inigmas e não face a face pelo que enquanto peregrino fora de Ti estou mais presente em mim em mim do que em Ti contudo sei que em nada podes ser prejudicado mas ignoro o que a que tentações posso resistir e as quais não posso olha que interessante eu não sei quais tentações eu posso resistir eu não sei quais tentações eu não posso resistir olha quanta ele rasga a alma dele quanta verdade né na sua oração minha esperança é que és fiel e que não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças e que com a tentação dá-se também meios para suportar para que possamos existir confessarei portanto o que sei de mim e também o que de mim ignoro porque o que eu sei de mim só o sei porque me iluminas e o que de mim ignoro não o saberei enquanto minhas trevas não se converterem como meio-dia em tua presença perceberam a profundidade dessa dessa oração e nós vamos fazer isso agora a gente achar seus olhos você vai dizer senhor eu não me conheço ou fala do que você já sabe acerca de você vamos confessar os nossos pecados a Deus o que você já sabe Obrigado.